Olá, tudo bem meus amores? No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer um óleo caseiro de babosa em casa que vai deixar os seus cabelos enormes, brilhosos, hidratados vai prevenir queda, quebra, caspa e coceira do seu couro cabeludo então você tem que fazer esse óleo porque esse óleo é sensacional mas antes de tudo, se você gosta de vídeo de óleo caseiro clica no gostei que assim eu trago mais vídeos desse tema aqui no canal e se você é novo ou nova por aqui, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações e no vídeo de hoje vamos utilizar a famosa babosa aloe vera que contém vários benefícios, tanto para a saúde, para a pele, para o cabelo são tantos, tantos, tantos modos de usar que nem dá para falar nesse vídeo senão o vídeo vai ficar muito longo vamos para o foco de hoje que vai ser para crescimento capilar se você quer fazer seu cabelo crescer rápido e saudável de maneira acessível então continua assistindo o vídeo que eu vou mostrar para vocês agora como se faz esse óleo vamos lá? a primeira coisa que você vai precisar é de uma babosa eu vou utilizar duas porque eu quero meu óleo um pouquinho mais potente mas se você tiver uma babosa só já é o suficiente para fazer a receita você vai lavar, higienizar bastante a sua babosa e vai deixar por 30 minutos escorrendo para sair aquele caldinho amarelo que dá coceira no couro cabeludo, tá? então você lava bastante como vocês estão vendo e lava essa parte embaixo para tirar todo aquele caldo amarelinho que causa coceira, que muita gente reclama que usa babosa e dá coceira no cabelo, no couro cabeludo é porque não escorreu bem, deixa escorrer após secar bem, está bem higienizada a nossa babosa, vamos retirar o gel para começar a fazer o nosso óleo eu tiro todos os espinhos das laterais, de um lado e do outro descasco um lado da babosa para depois começar a fazer a raspagem para retirar o gel é muito simples, com o auxílio de uma colher eu vou passando a colher por todo o gel e vou armazenando num potinho embaixo e o resultado é esse, depois de retirar todo o gel da babosa eu vou fazer o mesmo processo com a outra babosa e já vou mostrar o resultado e a quantidade de gel que eu consegui retirar pronto, retirei todo o gel da babosa e essa foi a quantidade que eu consegui retirar agora com o auxílio de um mixer ou liquidificador vamos bater um pouquinho esse gelzinho antes de misturar com o óleo que a gente vai utilizar para fazer a receita se você não tiver mixer ou liquidificador, você pode bater com um garfo mesmo só para dar uma soltada no gelzinho o óleo que eu vou utilizar para fazer o óleo caseiro de babosa vai ser o azeite de oliva extra virgem você pode utilizar também o óleo de coco ou o óleo de girassol que também dá super certo eu indico o azeite de oliva para vocês porque ele é mais acessível a quantidade de óleo vai ser da sua escolha essa canequinha minha aqui ela deve ter mais ou menos 200 ml então coloque a quantidade que você pretende fazer do seu óleo caseiro eu vou fazer bastante porque eu uso muito para pré-pull receitinhas caseiras, misturar com máscara de tratamento então fica a seu gosto, tá? lembrando que o óleo tem que ser 100% natural extra virgem, tá gente? qualquer óleo que você for fazer depois é só misturar os dois ingredientes a babosa e o óleo que você escolheu e bater mais um pouquinho para ficar uma misturinha homogênea agora em uma panela vamos levar o nosso óleo em banho-maria você vai deixar em banho-maria por 30 minutos de vez em quando você dá uma mexida mas não precisa ficar vigiando e logo eu vou mostrar o ponto para vocês como vocês estão vendo a água já começou a levantar a fervura eu venho e dou uma mexidinha e esse é o ponto quando você estiver vendo praticamente só óleo na panela você mistura, ó e não fica igual anteriormente esse é o ponto que você já pode desligar após isso vamos deixar esfriar para que depois, por fim, a gente vai coar o nosso óleo então que agora o óleo já esfriou a parte mais fácil é coar eu utilizei esse pano reutilizável que eu uso para tirar excesso de produto do meu cabelo creme de pentear você pode usar um outro produto que eu vou mostrar para vocês que depois eu tentei fazer com ele que deu super certo então eu coloquei esse pano reutilizável e com o auxílio de uma gominha eu prendi o potinho e joguei o óleo por cima como vocês vão ver aí no vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Você pode usar diretamente no seu couro cabeludo fazendo massagem em movimentos circulares, pode usar como pré-pull, pode usar como umectação noturna, pode misturar na sua máscara de tratamento preferida. Tem várias utilidades para você usar esse óleo maravilhoso. Gostou da dica? Tenho certeza que você gostou e que você vai fazer aí na sua casa porque é simples e fácil de fazer, né? Você pode usar o azeite de oliva extra virgem, você pode usar também o óleo de coco, o óleo de girassol. Eu aconselho você fazer com o azeite de oliva extra virgem porque é um óleo muito acessível, bem baratinho. Por isso que a receitinha é baratinha. Se você usar o azeite de oliva extra virgem. O azeite de oliva extra virgem é um óleo maravilhoso que age, penetra profundamente nos nossos fios. Por isso eu indiquei ele aqui no canal pra vocês. Mas com o óleo de coco você vai gastar mais um pouquinho porque ele é mais denso. E ele vai dar menos rendimento também no resultado final. Clica no gostei que é muito importante. Compartilha com a sua amiga que quer fazer o cabelo crescer, mas está ó, sem dinheirinho. Quer uma receita prática, barata, que funciona. Então compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que ela vai gostar também. E se você é novo ou nova por aqui, faça o seguinte, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho pra receber os próximos vídeos, tá? Me siga também no Instagram, TikTok, Facebook, que são todos Neymara Lima. Vou ficar aguardando vocês por lá. Beijo meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!